E eu disse, aí tem Mano Valter, tem Caninana, vai ter Márcia Felipe, e ela estourou no Brasil. Diferente não, bota aquela de Mano Valter, diferente não, estranho, não vamos. Atorizado, bora, deixa o voo passar. Vai, 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 vamos. Posição legal, vem Luiz Henrique, uma voa e não pode mais virar. Bora, calzeiro, calzeiro aqui. Vai, Jair, se for descendo, volta Luiz Henrique. Meu irmão Bezerrinha, Vena Diana. Márcio Venda em seguida. Vai, Jair, se for chamando o braço de lei. Valeu, vai. Geral. Luiz Henrique, não é isso? Desceu Jair, os dois, terceiro boi. Três boi, primeira roda. É um dos carro-chefes da nossa seleção. Show, papai. Tem menino, inocente. Aí não aguentei, falei o que o coração sempre. Semana Valter, meu Deus. Pista em casa. Olha, galera, o dia, tira, tira. Fala aí, menino. Salha de dentro da pista, pangareco. Dezerrinha disse, pelo amor de Deus. Manda esse menino, sai, que a capa tem, vai descer. Pedro Anto, nós vamos amanhã Pedro Anto, tu vai mais aí, vai ser meu motorista Eu vou dar a palavra lá Como parlamentar Nós temos decência suplementar, vamos E o vereador tem que estar lá Alô, Márcio Reis Não deixo, não deixo Retor, aí vem Mar Segurei o dedo na mão E nesse momento, chega pra cá, Jemílio Já que você não quer falar, fica do meu lado Vem do mundo, descendo no segundo boi, não é isso? Isso Aí, voltando agora Paulinho da Verdura, logo depois volta Careca, Guimarães, vai descendo Paulinho da Verdura Valeu, boi Vem do que volta, vem apresentar, voltando Careca, Guimarães, construtora Guimarães de Itajá Agora Careca, que volta, logo depois Vem Pati Cló Me deu um tênis de presente Ai, seca no ano Talvez eu não seja O que você sonhou Mas não custa nada a gente Talvez o destino O pai que preparou A mão nos achou e o fogo Esperar Tchê, 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 tchê Tudo certo é tudo Que autoriza, trabalha no boi Que essa é a dúvida que representa o Paquero Fui Damião Vai descendo Desce meu amigo Careca, trabalha no boi Vem Pati Bora Pati, bora Pati, bora Pati Pati que volta, vai descendo Careca, trabalha no boi O gado tá na torcida em Pedro Vindo por você, Careca Vai descendo Cadê o tambureiro O gado tá na torcida em Pedro Tchê, tchê, tchê Vai por retorno Boa Estação Esse bovinho que desceu para o controle do fiscal Foi o outro bolo do norte O que desceu Aí vem Pati que volta Ari Matheus em seguida Lodeu, sucó, Jaleu, Neto, Zalem Show, papai Lolo, 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 Lolo Vem Atos do sete, atupe, em Cautizão Quatro sorrisos, turma, boa Atos do sete, atupe, em Cautizão Vai Pati Vai Pati que vem descendo Serão que a progência está já segura A mulher do que volta, a doutora que vem Vem a 144, voltando ari Matheus Vem a 144, voltando ari Matheus